Filha de barão, neta de conde, ela cresceu entre as famílias mais tradicionais do país e tinha tudo para se tornar mais uma dama da sociedade carioca do início do século XX. Mas sua personalidade inquieta e irreverente a levou por outros caminhos. Nos primeiros anos de vida, morou fora do Brasil. Iniciou seus estudos na França, onde teve o primeiro contato com o desenho. Desde então, passou a extravasar sentimentos, desenhando figuras masculinas e femininas, dedicando-se à arte da caricatura. Em 1905, de volta ao Brasil, continuou o trabalho como caricaturista. Passou a assinar seus desenhos com o anagrama Rian, Nair ao contrário. Em 1913, casou-se com o então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Era uma entusiasta da música popular. Como primeira-dama, causou reboliço ao abrir os salões do Palácio da República para o machixe e as modinhas. A primeira mulher caricaturista brasileira. Mais do que isso, uma forte representante do modernismo e da atuação feminista de sua época. Nair de Tefé.